No teus olhos feiticeiram Vi promessa que os meus tanto esperam Mas teus lábios desmentiram As promessas que os olhos fizeram Porque menti os teus lábios Impedindo que eu seja feliz Por teus olhos me dizem te amo Tua boca porém contradiz Ai, 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 teu amor é um amor tão sincero Ai, 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 teu amor é o amor que eu quero Ai, 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 teu amor é o amor Ai, 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 teu amor é o amor Vi promessa que os meus tanto esperam Mas teus lábios desmentiram As promessas que os olhos fizeram Porque mentem os teus lábios Impedindo que eu seja feliz O teus olhos me dizem te amo Tua boca porém contradiz Ai, 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 meu amor é um amor tão sincero Ai, 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 meu amor é o amor que eu quero Tua boca porém Tua boca porém O teus olほ感 Development E ai, ai, teu amor é o amor que eu quero Obrigado.